Fala Ninja, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP E no vídeo de hoje, continuando aí os nossos conteúdos sobre como criar uma máquina de vendas dentro do WordPress Eu vou te falar sobre sequências de e-mail dentro do Fluent CRM Se você ainda não é inscrito no canal da Escola Ninja WP, se inscreva para você receber diretamente aí no seu e-mail E também nas notificações que o Chrome te dá, os alertas, os vídeos que nós publicamos aqui no canal Para você receber tudo em primeira mão, ok? Nós já publicamos dois vídeos sobre como criar uma máquina de vendas com Fluent CRM O primeiro é onde eu ensino a instalação do Fluent CRM E o segundo é onde eu falo sobre o SMTP da Amazon Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste E aqui, antes da gente dar segmento a este conteúdo, eu quero te perguntar Você já está participando da Black Friday da Escola Ninja WP? Pois é, muita gente está me perguntando Flávio, quando que vai ter a Black Friday da Escola Ninja WP? E ela já está acontecendo O link vai estar aqui na descrição desse vídeo Se cadastre lá para você receber um desconto hiper, mega, master bacana Para você fazer parte aí da melhor e da maior comunidade de WordPress do Brasil, ok? Então, vamos lá Aqui em campanhas, e-mails, sequências aqui dentro do Fluent CRM Você pode criar uma sequência de e-mails, tá? Antes de mais nada, sequência de e-mails é diferente de funil de vendas, tá bom? É bem diferente e não confunda Em outro vídeo eu falo sobre funil de vendas, tá bom? Então, vamos lá O que é uma sequência de e-mails? É eu mandar um e-mail baseado em um tempo Então, por exemplo, a pessoa acabou de se inscrever aqui na Escola Ninja WP Um dia depois ela vai receber um e-mail Dois dias depois ela vai receber um outro e-mail Então, vou clicar aqui em criar uma sequência Vou dar um nome para o título da minha sequência Esse aqui não é o nome que o seu cliente vai receber do outro lado Tá bom? Vou colocar aqui, ó Black Friday Escola Ninja WP Ok? Vou dar um Next E aí, ó Olha só Ele está me perguntando Quais Para eu adicionar minhas primeiras sequências de e-mail Ok? Então, vamos adicionar aqui a minha sequência de e-mail 01 Tá? Então, aqui no e-mail Subject É o e-mail que o seu cliente vai receber Tá bom? Boas-vindas Black Boas-vindas A Black Friday Ok? E aqui eu tenho uma série de configurações Eu tenho, por exemplo, um delay em dias Minutos Semanas E meses Então, por exemplo Eu quero que seja enviado um e-mail Esse e-mail de boas-vindas Por exemplo 10 minutos Depois que a pessoa se cadastrar Ou eu posso também Mandar esse e-mail Um dia Depois que a pessoa se cadastrar Ou se não Uma semana Depois que a pessoa se cadastrar Ou um mês Tudo vai depender da sua estratégia Tá bom? Eu também posso fazer uma configuração Que é muito legal Que eu posso enviar esse e-mail Dentro de um determinado intervalo de tempo Vou te dar um exemplo aqui De como que isso é legal Por exemplo Se você entender que a sua persona Ela lê e-mails Entre as 1h da tarde E as 16h da tarde Você vai enviar um e-mail A partir das 13h E 0min E as 16h da tarde Ok? 16h Ok? E a ferramenta Ela vai Se encarregar De fazer o disparo Nesse range de horário E aí você está se perguntando Flávio Mas a minha audiência Não vê e-mails Finais de semana E se a pessoa se cadastrar Numa sexta-feira O que vai acontecer? Nós podemos marcar Esta opção E dizer Em quais horários Nós queremos Que a ferramenta envie Por exemplo Eu não quero que ela envie Em Nem Nem no domingo E nem no sábado Ok? E aí a ferramenta Não vai enviar E aqui você vai escrever O seu e-mail Tá? Que você já viu isso No vídeo passado Aqui você vai escrever O seu e-mail De boas-vindas Beleza? Você pode fazer um teste De e-mail aqui E aí eu vou salvar Esse e-mail meu aqui Boas-vindas A Black Friday Certo? Muito bem Então Nós voltamos aqui agora Na Black Friday Tem o e-mail 1 Está vendo? O e-mail 1 Eu cliquei aqui em cima Para voltar Nesses e-mails Agora eu vou fazer O e-mail 2 Tá? O e-mail 2 Que ele vai ser enviado Dois dias após É Vou colocar aqui ó Aquecimento Black Friday Ok? Aquecimento Black Friday Vou enviar Dois dias após Ok? Vou enviar Dois dias após Tá? E aí você vai fazer A mesma coisa Ok? Isso aqui é um exemplo Viu pessoal? Você pode adaptar isso Da forma que você quiser E-mail Aqui Beleza? Legal Fiz aqui então O meu título Coloquei a minha Configuração de dias Coloquei o meu Range de horários Determinei os meus dias Da semana Específicos E salvei Pronto Muito simples Tá? Agora você vai clicar aqui ó No negrito E aí nós vamos por O e-mail de número 3 Tá? E aí ele vai mandando Esse e-mail sequencialmente Tá? Vou colocar aqui ó E-mail 3 03 Só pra você saber Tá? Vou colocar aqui ó Três dias depois Que a pessoa se cadastrar Você vai definir O range de horário Os dias da semana E vai colocar o seu e-mail Aqui ó E-mail Aqui vai ser o e-mail Sua copy né? Aqui vai sua copy Beleza? Então bacana Pronto Você já criou Sua primeira sequência de e-mails Agora a ferramenta vai fazer isso No piloto automático Ferramenta vai fazer isso No piloto automático Pra você E você consegue ver O relatório de tudo aqui Flávio mas qual que é a diferença Da sequência de e-mails E do funil de vendas? Basicamente é que a sequência de e-mails Ela não leva em consideração A interação do seu usuário Com os seus e-mails Então aqui independente Se ele abriu ou não Ele vai receber o e-mail 02 03 04 05 Ou seja Se ele não abriu o primeiro e-mail Ele vai receber todos os outros Ok? Já no funil de vendas Veja É um funil de vendas A pessoa tem que ir passando pelas etapas Conforme ela vai Interagindo com os e-mails Que você manda Então eu só vou Ele só vai receber o e-mail 02 Se ele abrir o e-mail 01 Ele só vai receber o e-mail 03 Se ele abrir o e-mail 02 Ele só vai receber o e-mail 04 Se ele abrir e clicar Em algum link que tem no e-mail E aí você tem questão de links inteligentes Você tem questão de gatilhos Você tem uma série de coisas Que somente no funil de vendas Que você consegue fazer isso E se você está acompanhando o canal da Escola Ninja WP Você deve estar se perguntando Flávio, você vai ensinar a gente a criar funil de vendas Com Fluent CRM? Vou E também quero te dizer que o curso completo de Fluent CRM Vai estar disponível Para quem participar da Black Friday da Escola Ninja WP Se você participar da Black Friday da Escola Ninja WP Esse curso completo Início, meio e fim Cada aulinha detalhada Cada pontinho na sequência Organizado na ordem Para você implementar uma máquina de venda Do seu WordPress Vai estar disponível lá dentro Da comunidade Ninja WP E se você ainda não está participando da Black Friday Você já sabe É só você clicar no link aqui abaixo E se inscrever na Black Friday E garantir seu desconto Entrar para a comunidade E garantir um valor que você nunca mais vai ver na vida Esse valor que você vai garantir Isso, a única coisa que eu posso te garantir É que esse valor Que você vai ter na Black Friday Você nunca mais vai ver ele Ok? Então é só você se inscrever aqui embaixo E também se inscrever no canal da Escola Ninja WP Beleza? E nos próximos vídeos A gente vai continuar fazendo aqui Algumas coisas bem legais Com o Fluent CRE Um forte abraço Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe seu comentário E nos vemos no próximo vídeo Da Escola Ninja WP E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo